Cara, a galera fala muito de Júnior Viana. Ele é real mesmo? O cara ajuda muita gente mesmo? Demais. Sério? Demais. E eu assim, eu fico observando cada detalhe, porque assim, um cara que cresceu, ele ralou um pouquinho. Certo. Porque todo mundo rala, não tem esse negócio não, né? Ele ralou, sofreu muito. Mas também alcançou o sucesso numa hora importante na vida dele, né? E isso ele pôde dividir com muita gente. Legal. Comigo mesmo, ele investiu em mim. Projeto maravilhoso, a gente tinha uma parceria. E aí, se desfez a parceria, por quê? Porque no início do nosso projeto, ele falou, quando você tiver condições de trabalhar pra você, você compra as suas coisas e vai trabalhar pra você, que a gente tem que trabalhar pra gente mesmo. Com certeza. E aí, eu me lembro, como se fosse hoje, no dia que eu fui falar com ele, eu disse, Júnior, aquele que você me falou no início do projeto, tá de pele, tá de pele. Eu digo, pô, nego, velho, eu arrumei uma forma de comprar minhas coisas. E hoje eu tenho condição de... Eu vou pra cima. Eu digo, tchau, tchau.